Fala, meus amores, como é que vocês estão hoje? Você que quer viver de dividendos, você que quer se aposentar ganhando bem, investindo em ações, fica até o final do vídeo, por quê? Hoje eu trouxe aqui três ações, inclusive eu vou falar se eu tenho na carteira, que é algo que vocês querem saber, que eu sempre trago aqui, quais ações de dividendos. Mas tem que ficar até o final do vídeo, porque senão, meu amigo, você não vai se aposentar. Isso é uma praga que eu coloco, que é só pra você ver, minha amiga, até o final do vídeo. Aposentar com o governo não dá certo. Não dá, vai depender do INSS e vai rodar. Vai rodar, põe aqui, Renan. Não depender do INSS, não dá, uma pirâmide, aquilo ali, uma hora vai dar problema. Então fica aí, investe esse dinheiro, porque eu estou te avisando. Eu tô arisca, você percebeu, né? Hoje eu tô arisca. Eu tô arisca. Eu tô arisca. Antes da gente começar o vídeo, o que nós vamos pedir pra você, meu amor? Um like. Aquele like, solta o dedo, porque ajuda a gente. Né, menino? Já também vem e se inscreve. Às oito horas da noite. Bala. É isso aí. Turma, vamos lá, né? Primeiro de tudo, dividendo não é dívida. Por que que eu tô falando isso? Eu tava vendo uma reportagem ali na TV, infelizmente a educação financeira é bem ruim mesmo. Os jovens falando que, o que que é dividendo? Dívida, não. Dividendo é uma parte do lucro que você ganha da empresa. Imagina você ser sócio de uma empresa, de uma baita empresa. Aí o preço fala, você é meu sócio? Tá bom, então eu vou te pagar um lucrozinho aqui pra gente ficar de boa, amigável. Você investe em mim e depois eu invisto em você. Isso são os dividendos, tá certo, pessoal? E, claro, presta atenção em mim, né? Vai investir lá na bolsa, cuidado. Tem gente que quer começar já dando aquele raio, aquele voador. Vai na manhã do gato, vai nas ações perenes, ações mais seguras, ações que você sabe que vão no teu bolso, que vão pagar dividendos, ações que são, assim, tranquilas e estão redondas. Vamos lá, pessoal, olha só, de acordo com a B3, põe pra mim essa notícia, Renanzinho, na tela. Em 2023, o número de investidores da B3 caiu pela primeira vez em 7 anos, com mais mulheres e menos homens, né? Bota essa outra na notícia pra gente, aí, meu menino que é alto, olha lá. O número de investidores da B3 cai pela primeira vez em 7 anos, mas a gente vê aqui, né, o número de homens caindo na bolsa e o número de mulheres subindo. As mulheres estão chegando, estão querendo investir, tá certíssimo. E aí a gente traz mais uma notícia, veja lá. Quantidade de investidores na bolsa do Brasil ainda é baixa, diz a XP. Volta pra cá. É baixa, mas nós vamos melhorar. Nós estamos fazendo um trabalho pra você entender. Gente, a bolsa de valores, você entra hoje com 10 reais. Vai ser sócio, meu amor, de grandes empresas. Vai ganhar lucro dessas grandes empresas. Fica com medo desse dia numa poupança, não rende nada, criatura. Tá perdendo a inflação. Aí eu venho aqui e puxo a sorelha. Por quê? Porque sim, pra você aprender. É mais um motivo, porque a bolsa é pra você que tá aí também. Tá certo? Começa com pouco. É pra você também. Vamos à nossa primeira empresa. É uma empresa redonda, é uma empresa perene. É a Porto Seguro. Pessoal, a Porto Seguro é gigante. Tem lá, né, seguro de carro, seguro de vida. Todo mundo conhece a Porto Seguro. É uma empresa muito grande. E as seguradoras, elas têm uma vantagem. Qual é essa vantagem? Que elas, você bota o teu dinheiro ali e nem sempre você usa. Porque ninguém quer usar o seguro. Você quer dizer pro teste, mas fala, ai, tomara que não aconteça nada. E a seguradora pega esse dinheiro, você paga, mas ela não deixa lá. Ela investe aquele dinheiro. E caso aconteça algo, ela vai te remunerar. Então, ela tá usando esse dinheiro o tempo todo investindo. Vamos falar aqui os dados da Porto Seguro. Pelo investidor 10, olha lá. Cotação hoje, R$31,15. Subindo 36,55% nos últimos 12 meses. O PL dela, 8,89. Excelente PL. PVP mostrando 1,62. Tá cara nesse momento. Mostrando aí acima de um por esse indicador. E o dividende entregou 4,5% aí no teu bolso sem pagar imposto de renda. E a gente vê aqui também alguns dados. Olha lá no Investidor 10, esse site que é super completo. A gente vê a margem líquida 7%. A gente vê aqui a dívida líquida menos 3,77. Dívida líquida sobrebita. Ou seja, a empresa não tem dívida, tá com caixa tranquilo. Olha lá o ROI da empresa, 18,25%. Acima de 10%. Sempre que eu gosto, que é o dinheiro que de fato a gente recebe os acionistas investindo. E aí a gente vê embaixo o histórico de dividendos. Olha lá o dividendo médio em 5 anos, 6%. A gente vê pagando ali nos últimos 10 anos. E embaixo, no próximo gráfico, receita e lucro. Olha lá, a empresa cresce receita. Lucro mantém bom aqui nos últimos 10 anos. Isso é super importante. Volta pra mim. Ah Carol, mas paga só 6%. É isento de R. Por quê? Vou explicar uma coisa importante. Ah Carol, renda fixa, paga lá, tá pagando 8%. 10%. Ok, mas você tem que descontar a inflação. É 10% menos a inflação. Vamos supor que a inflação tá 5%, é 10% menos 5%. Você tem 5%. E detalhe, se você secar, você paga imposto de renda. Aqui não, aqui nós estamos falando de dinheiro limpinho no teu bolso. Vamos para a nossa próxima empresa. É uma queridinha. É um filé mignon. Eu gosto demais dela. Tá no setor de energia elétrica. Quem é essa empresa, Renan? Taesa. Taesa, que alto. Meu, a Taesa é uma baita empresa. Transmissão, ó. Setor ali do filé mignon da energia elétrica. Tu não precisa de transmissão. Perene. Põe um poste ali e fala, ó, vem cá. Poste tá aí. Passa a transmissão. Essa não tem segredo. Pode invertir que o coração não palpita. O coração não palpita. Essa aí, Renan. É tipo, é aquela... É praticamente uma viagem para Maldivas. Vamos dar uma olhadinha aqui na Taesa, no Investidor 10. Olha lá. Cotação hoje, 12,6 centavos. Menos de R$15,00 se investe. Variação subindo, 9,21%. PL, 7,77. Excelente PL. PVP, 1,87. Mostrando que tá cara por esse indicador. Dividendia de entrega, 6,19%. Vamos ver alguns dados? Redondinha, olha lá. A margem líquida acima de 45%, 47,68%. A dívida líquida sobre EBITDA, 3,57%. Fica aí que eu já vou explicar, acima de 3%. O ROE da empresa, 24%. Ou seja, entregando muito bem para os acionistas retorno. E a gente vê aqui, liquidez corrente. Tem que ter pelo menos um para honrar as dívidas de 12 meses de curto prazo. Tá em dois, tá o dobro. Volta pra cá. Carol, mas a dívida é da Thaísa. Tô ouvindo muito isso. A Thaísa tá com muita dívida. Calma, turma. A Thaísa tá fazendo investimento. Tá acima de 3%. Ela tem contratos previsíveis. Ela tem contratos pra frente. Ela opera um pouco alavancada. Ela opera um pouco alavancada. O setor de energia opera um pouco alavancada. Pode operar. Por quê? Porque tem contrato. Opa. Então não vai parar de felicidade de dia pra noite. Não vai, não vai. Não vai. A Thaísa não é boba. Não tem isso. Vamos continuar aqui. Olha lá, né? O dividendo médio aí nos 5 anos. 9,87%. Excelente dividendo nos últimos 5 anos. E a gente vê aqui a receita. Olha lá. Sobe nos últimos 10 anos. O lucro também tá de boa. Tá tranquilo. É uma baita empresa redonda. Agora, antes de eu falar terceira, eu quero saber o seguinte. Vamos pedir pra galera comentar. Você investe na Thaísa? É boa. Se você investe, você comenta aqui embaixo. Sim. E se também não investe, também quer saber. Você coloca não. É. Pronto. Tem que comentar. Tem que comentar. Vem aqui embaixo, criatura. Aí já comenta, viu? Sim. Invisto. Tomara que sim. Não. Também não é recomendação de compra. Vai estudar. Tá bom, gente? A Carol adora a empresa, vou investir. Vai estudar a empresa. Tá certo? Agora, nós vamos pra última ação. Também gosto muito. É uma ação muito perguntada por vocês. Que é a Sanepar. Companhia de Saneamento do Paraná. Turma. Tá no setor perene. Saneamento, infelizmente. O Brasil é muito precário de saneamento. Então, ela tem um grande espaço pra crescer. Tá certo? E eu gosto bastante da Sanepar. Tá bom, turma? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. A gente vê no Investidor 10. A cotação hoje, menos de R$6. R$5,23. A variação subindo. Olha lá. R$57,81%. PL. Excelente. R$5,26. O PVP abaixo de 1. Com desconto. Quase 20% de desconto. R$0,81. Entregou a divida em dívida ali nos últimos 12 meses. R$5,90%. A gente desce aqui no Investidor 10. Olha lá. A gente vê a margem líquida. Acima de 10. R$23,89%. Rói acima de 10 também. 15,43%. A dívida líquida sobre EBITDA tá dentro. 1,59%. Abaixo de 3. E a gente vê aqui a empresa com crescimento também de receita. Crescimento de lucro. Que é muito importante. Vendo aqui o histórico de dividendos. A gente vê a média nos 10 anos. Sempre pagando ali, né? 5,51% a média. E receita e lucro. Olha lá. A receita é crescente nos últimos 10 anos. O lucro também aqui positivo. Quer dizer, volta pra cá. Pra mim, uma baita empresa. Redonda. Redonda. O que que eu vou vender? O pessoal vai vender a Sunny Park. Calma. Não vende. Tá lá na carteira pro longo prazo, tá, turma? Eu invisto pra longo prazo. Comprar a ação e deixa na carteira. Então, turma. Cuidado aqui também. Diversifica a sua carteira por setores. Não deixa tudo num setor. Não vai arriscar ali nas empresas que estão endividadas. Empresas que estão passando por um mau momento. E, lembra. Tem o RI da empresa. Bonitinho pra você ver o que tá acontecendo. Tem que ter uma estratégia de carteira. Tá cara. Não vou comprar. Depende. Às vezes tá num momento que você precisa dar uma rebalanceada na carteira. Tá certo? Renanzinho, vamos deixar um presente pra turma? Vamos. Vou deixar um relatório gratuito. Completar. Isso tá aqui. Quais são as três melhores ações pagadoras de dividendos pra 2024? Maravilhoso. Três ações que são boas aí. Pagadoras de dividendos. Prometem pagar bons dividendos em 2024. Tem três nesse vídeo, mas três no presente. E é gratuito. É um relatório completo. Tá aqui, ó. Tá na descrição. É só clicar. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.